Música 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 Margarida Música Oi Chico tá aqui, tudo bom? Meninas, falta que desbarroça tudo ali Música Porque o teu lindo, foi um trondol ligou, 很linha Mas a Manilha Chupando terra Quero buracão ali Que que aconteceu foi a chuva Margarida É a mania que tem em baixo ali Acho que entupiu contempla a manielha, ainda estourou Mas a Margarida em cima de onde que era a sua horta justamente acabou a sua horta Música E ainda tô nervosa com essa coiseira aí, pra cê ver, ó, ninguém vem fazendo nada aí, ó, a prefeitura veio e colocou outra mania. Só. Mas, ó, ali pra baixo, o senhor veio, eu fui ali pra baixo, já hoje ali, eu tava meio tranquilo, que o sol tá saindo, quando veio a chuva, nossa. Dá um angústia de novo, né? Nossa, isso é desespero, né? Aí eu desci ali pra baixo, ali, aí eu voltei nervosa, eu fiz mais nada, eu consigo nem dormir mais. Nossa, Margarida. Vem pra aí. Com licença, deixa eu tirar minha bota aqui. Porque tá favorada, né? É, olha ali, tijinho. Sai na rua. Sai na rua. Vai pra baixo, ali daqui não parece muito, mas de lá de baixo, lá, nossa, tá um barrancão lá. É, eu filmei de lá de cima. Aí não dá pra cê mexer mais, né, Margarida, do jeito que tá agora, pra cê esperar a terra firmar, né? Então aqui, a gente vai ter que arrumar lá embaixo, ó, arrumar lá em cima, chover a laguva, tá lá? Não, ali não pode deixar daquele jeito, porque assim... Não, mas já quando começa a esquentar o sol, tá um fedor, que... É, que vai dar pernilongo, né? Não, mas a gente vai atrás da prefeitura, aí tem por causa da chuva aí, o melhor, eles também não vê nem vê, é só pro Deus, viu? Mas de a outra horta, cê tá normal lá, né? A outra horta, graças a Deus, tá, não tá saindo as coisas por causa da chuva errada, né? Mas, lá tá dando, né? Só que aí, até aí, eu não tô conseguindo fazer nada também por causa do nervo meu. Oh, Margarida, mas eu trouxe, e justo agora eu trouxe umas sementes pra você. Quem sabe cê anima com uma sementinha jovem. Mostra, bota aí pra ela, vamo lá, vamo lá. Oh, Margarida, meu Deus. Nossa, eu não sabia que tava tão grave assim, eu pensei que tinha sido menos. Amor, cê quer ir falando pra ela? Essa aqui, ó. Então, essa semente, sr. Margarida, ó, foi uma pessoa lá do Ponta Grossa que deu, tem vários tipos, coloca todas aí que eu mostro pra você. Tem, sabe aquele tomatinho amarelo? Cê já viu o tomatinho amarelo? Tomatinho amarelo? Aquele tipo, cerejinha amarela. Então, tem semente dele, tem um tomate gigante, que pesa quase um quilo, e tem vários tipos aí. Ele falou que todos esses tomates aí são tomates fortes. Olha isso aqui, ó, meu Deus. É quantas sementinhas, mas pra você animar, Margarida. Essa semente... Só os seis, polimai, eu mesmo. Não, 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 mas quem pra isso? Meu Deus. E esse aqui, ó, é, cê já conhecia? Cê conhece, né? Cê conheço, o meu é ali pra barra, não precisa nem falar nada, né? Cê chama de um jeito diferente? Cê chama de um jeito especial? Não, eu conheço por Maracujázinho do mato, né? Ah, é? É. Que a Alexandre não falou que era Maracujá poque? Não, é o poca, ela tem um outro que chama poca lá. Poca, poca. É. Então, essas outras aí, ele deu também, é pra cê dividir com o seu tarcísio, tá? Cê pega um pouco pra ele, um pouco pra você. Esse chuchu aqui, Margarida, ó, tá vendo ele? Eu peguei lá em Minas. Ele é pequenininho assim mesmo, ele é de conserva, ó. Ele não cresce mais que isso, ele já tá grande, já. Ele já tá tanto brotinho. E por fora, ele é como? Ele é assim? Não, mas é porque ele tá velho. Mas ele é igual chuchu. Ele tá maduro. Mas planta logo. Fica desse tamaninho? Fica desse tamanho, não cresce mais. Ai, Margarida, que lindo que vai ser. Então, agora esses um aqui, eu vou pedir pra cê dividir cada saquinho em três. Ah, sim. Depois eu pego com você, assim, porque cê dá um pouquinho pro seu tarcísio e fica um pouco pra cê e o resto cê dá pra mim. Tá bom? Que aí eu planto um pouquinho e dou pra Alexandrina também. Beleza? Legal. Mas eu quero que cê se anime, Margarida. Ô, louco. Cê tá até com olheira, não tá? Ah, eu tô com vergonha de mim mesmo. De aparecer. Ah, Margarida, nós viemos aqui te animar, então. Se deixa bater, não, vai passar. Não vai passar. Não, mas sabe o que é que eu fico nervosa que eu começo a cair aquelas coisinhas lá pra baixo. Aí é coisa que a gente fica na cabeça, sabe? Que já fica imaginando, né? Então eu deito, consigo dormir com qualquer barulhinho e já dá cadastro. Mas por que cê acha que vai desbarrancar? Não, fiquei com medo disso aqui, né? Ah, não, mas aqui tá firme. Não vai não, Margarida, não vai não. Não, mas aqui... Não sei se é coisa que a gente coloca na cabeça. Porque não já tinha interditado até. É, eles já teriam vindo aqui falar. Não vai acontecer nada, não. Porque a defesa civil teve aí, né? Quando começou, eles deram. E poder tirar pra tirar... Porque tinha palmito, né? Aham. Aí pra poder tirar as plantas que tinha ali. Porque foi engolindo tudo, mas mesmo assim foi zero aí. Mas e aí? Cê quer que a gente fale com alguém lá na prefeitura? Pelo menos perguntar pra eu dar uma posição? Não, se vocês puderem... Não, eu vou, eu pergunto lá. Vamos ver se adianta alguma coisa. Porque parece que a gente não tem reforço. E aqui as pessoas, os moradores daqui, só se preocupam com a estrada. E agora hoje que deu o sol e tá bom aí, mas nossa, até pra andar ali... É ruim, né? Porque a terra tá muito mole ainda, né? Agora a preocupação minha maior é aquela água que tá encerrada lá. Que tá parada ali, né? Tem a outra mania véia que ela ainda tá vazando um pouquinho de água. Não sei se tá soltando água por dentro da terra. Aí então, aquele negócio que tinha que aterrar lá pra, né? Fazer igual coisa na mania véia. E aí é a preocupação de tudo, sabe? De uma hora ou outra. A mania véia resolve desentupir. Margarida, eu fiquei sabendo que você tá fazendo sabão de cinza? Ah, eu tô tentando, mas coloquei muito remédio aí, Ada, das plantas. E ele ficou... Mas não tem problema. E veio que tu eu ver, não ficou. Com licença. Opa. Eu coloquei muita babosa. Não, mas é assim mesmo. Mas assim, Margarida. Mas ele fica assim melado. Fica melado. Ah, mas é isso mesmo, Margarida. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu levei na praça lá, eu não vi, eu só vinha rolado, mas não peguei. Ele tem... Eu coloquei muita planta, Ada, não sei se coloquei demais. Ou será que ele fica assim mesmo? Não, ele fica assim mesmo, Margarida. É assim mesmo. Não vou nem botar a mão que eu tô filmando aqui. Tamo aí pra ouvir, ó. É esse mesmo. Você sabe onde você coloca? Coloca num potinho de margarina e deixa ele lá dentro. Aí a pessoa pega a mão, entendeu? É assim mesmo. Fez espuma? Ficou macinha. Fez espuma, amor? Fez, porque eu já tirei. Agora a mão tá lisinha, lisinha. Não tem, né, meu? Não, tá macinha. Aí esse limboza, é que eu coloquei babosa, balsa, chapéu de cor. Ah, é? Coloquei... qual foi o outro, não é mesmo? Ô, Margarida, você não baixa um pouquinho a TV pra nós falar? Porque você fala baixinho. Abaixa aí, feio. Onde eu ligo? Por favor, obrigado. Porque a Margarida fala baixinho, né? Obrigado. Não, Margarida, é bonito. Seu sabão tá bonito. Vocês conhecem melhor o trabalho da dona Sidna e eu... Eu já vi vários. Só que a mãe fazia, mãe. Só que a mãe fazia, ela não colocava, não era assim, pra remédio, né? Era pra... E agora você quer fazer pra ir pra encomenda, pra entregar com as pessoas? Então eu vou começar a dar seu nome também. Mas você já tem pra vender? Não, porque eu não falei pra ninguém, porque eu acho que ele... Você achou que não tava bom. E, né? Mas você já tem algum? Só tem esse lá na área, lá. Cadê? E aí, se você quiser, eu já põe seu nome e o povo já vai começar a pedir. Não, Margarida, então vamos vender isso aí. As pessoas que tem doenças de pé, às vezes estranham. Maria, tá fugindo da câmera, Maria? Não, não. Eu bato aí. Não vai não. Depois eu quero bater o papo com você aí. Ô, vamos conversar mais aí, peraí. Comprei quatro pedras e um de vidrinho. Se soubesse que você tinha, já tinha mandado o seu aqui. Não, mas então, ontem o seu arinho esteve aqui, aí ele viu ali e falou assim, você tá fazendo? Você já vendeu algum? Eu falei assim, não, porque ele tá muito liso, eu preciso de saber se... Mas o Margarida embrulha num plástico, porque realmente, agora nesse tempo úmido, ele fica meio assim, meio suando mesmo, né? Se embrulhar num plástico vai suar, mas você explica pra pessoa, é desse jeito mesmo. Aí a pessoa coloca dentro de um potinho e não coloca no banheiro, naquele lugar que fica molhado em cima da esponja, porque vai embora, né? Vamos vender isso aí sim, pode levar pra vender. A cara dela. Eu levei sábado, mas aí depois eu peguei, mas não vou mostrar pra pessoa. Não, mas faça o favor de mostrar, porque tá bom. Você coloca num saquinho em plástico e fala pra pessoa, quando chegar em casa, bota num potinho de margarina ou num potinho de vidro e assim, não deixa entrar água dentro, tá? Mas tá bom, seu sabão. Legal. O senhor tá acostumado lá a filmar o da mulher lá, mas já sabe. Eu já sei. Quanto tempo você demorou pra fazer esse sabão? Ah, ficou um mês no fogo, lá botando com ele. Não, leva no sábado, eu vou botar esse vídeo hoje, já vai ter gente que já vai ver e já vai querer. Leva no sábado lá. Tá bom? Faça o favor de vender pra animar essa carinha aí de margarina lá. Ô meu Deus. Você tá tristinha mesmo, viu, margarina? Tô vendo isso aí. O negócio não é, eu acho que eu fiquei assustada, eu até pensei que ia ter um infarto quando começou esse negócio aí. Nossa, mas não é pra mesmo. Eu tô vivendo mais com chá e a hora comer, eu não tava nem conseguindo. Quando a Mari vem aqui, ou a Bruna vem, fica aqui, né, aí eu até como bem, mas eu fico sozinho aqui, não dá vontade de comer nada. Então tem que ter sempre gente, então a gente tem que visitar mais a margarina. Tem, você tem que ir lá em casa também. Vai tomar em casa, vai lá em casa tomar café, comer bolo. Quer ir hoje? Vamos lá agora. Vamos lá. A Mari vai também. Vamos lá, Maria, vamos lá em casa. Qualquer um cafézinho fresquinho. Eu vou dar uma subida na horta mais tarde lá. Mais tarde? Eu tô quase mudinho ali também de alface ali pra plantar. Então já planta esses tomates hoje lá. Já levo tudo lá. Você só não esquece de separar um pouquinho pra mim que eu tenho que dar pro Alexandrine pra mim. Não, mas daí eu já tiro ali, aí o senhor já leva, né? Tá bom, tá joia. Você vai na horta daqui a pouco? Vou. Eu até tinha levantado o sofá pra mim, ainda eu vi o senhor ali e pensei, ah, o senhor acha que tá vindo ali. Ah, que legal. Você quer que dê o seu número pras pessoas que pedirem sabão de cinza? Você quer mandar pelo correio? Não. Ah, então tá. Então vou botar seu número aqui, se alguém quiser encomendar, você manda pelo correio. Mas, ó, Margarida, você tem que cobrar a taxa de envio também. É, isso mesmo. Você tem que ver lá. A primeira vez você já vai ter uma ideia. Acho que ela já enviou pelo correio, né? Eu já enviei e semente. É. Mas você tem que colocar dentro do saco plástico, isso aí, senão vai vazar. Mas aí coloca, não, do jeito que tá. Coloca do jeito que tá e você embrulha num plástico, tá? Eu vou te falar outra coisa. Não sei se você já viu que a dona Cida tá vendendo. Líquida. E a penha também. Pega essas garrafinhas, essas garrafinhas que tem água, que você puxa a tampinha assim. E antes de dar esse ponto de fazer a bolinha, que tá mais líquido ainda, você põe na garrafinha. E as pessoas também querem comprar assim. Por quê? É mais prático do algar. Economiza mais, porque você põe na mão só o pinguinho que vai usar. Aí você passa, passa no rosto a minha filha, curou, as espinhas que ela tinha, tudo com esse sabão. Ela não fica sem. E é muita gente pedindo. Eita! Ah, você não vai visita. Hoje eu já vou começar a passar seu telefone, então. O pessoal vai te ligar. Ó, mas peraí, eu quero comprar um já. Quanto que é, Margarida? Por quanto que eu vou vender agora? Não sei, eu acho que esse seu dá pra vender por cinco, acho. Porque ele é pequenininho, né? É bom. Bom, né? Cinco reais. Isso aí. Hoje eu já vou começar a dar seu telefone. Só que demora pra fazer, porque eu dependo dos amigos meus pra juntar cinza pra mim. Ah, e a gordura? Qual que você usa? A gordura, eu usei gordura de torresmo. Isso, gordura de torresmo. De torresmo? Nossa senhora. Dá pra comer seu sabão, então. Então dá pra comer seu sabão. Não dá, porque agora tá com sódio de cinza, né? Ó, dona Margarida, eu falei que eu ia trazer o homem aqui. Trouxe o homem aqui, irmão. É, ele que chamou eu aqui. É só chamar que ele vem. É, você tem que... Não, ela vai com nós tomar café, né? Pra salvar os amigos. Vamos. Ela não quer ir, ela quer ir na horta, ela. Ela quer trabalhar. Eu vou lá na casa, você não pode ficar assim. Vamos, vamos. Uma hora você vai. A gente vai tranquila. Não desanima e tudo passa, isso vai passar também. Quer que a gente vá na horta com você lá, pra acompanhar? Pra dar força pra você. Vamos lá. Ou você não vai agora? Você que sabe. Eu vou plantar os modinhos. Deixa o senhor lá pra você filmar lá, pra você ver mais bonita. Tá bom. Ah, meu Deus. Legal, tá bom. Não, né? Mas você tá linda, você só tá triste. Só tá triste, é. É tristeza. É, é susto, sabe? Aí que fica, nossa, porque coisinha já dá aquele gelo. Mas, ó, faz essas orações, entrega pra Deus e não tem perigo, não vai cair só assim. Se Deus quiser, e até agora já vai fazer, eu acho que dia 14, já vai fazer um mês que tá essa bagunça aí. E às vezes pra te tranquilizar, a gente pode pedir pra alguém que seja engenheiro, que entenda. Eu vou falar com o pessoal da prefeitura. Pra fazer uma avaliação pra ela, pra me dar a casa desbarracada. Né? Alguém pra vir fazer uma avaliação pra você dormir mais tranquila. É. É, porque o dia que a Defesa Civil veio aí, né? Aí não falou nada, não tinha perigo aqui, né? Aí eu tava tranquila, mas só que agora, por causa que fica desbogando lá pra baixo, lá... Mas lá pra baixo é outro movimento de terra. Aqui a água não vem aqui. É de lá que tá solto, né? Mas vai descer na terra, ele vai puxando. Não, não vai não, é, garota. É coisa que já foi na cabeça. Não, você tá sonhando aí, você tá sonhando. É, eu acho que, eu acho que não vai não. Aqui tá estável, aqui tá estável. Não sou engenheiro, mas eu acho que não vai. A gente também acha que não, mas às vezes se você é alguém que trabalhe com isso, ela fica mais tranquila. É. Porque o olhinho é esse aí. O olhinho? É o olhinho de sustentação. O que que é? O olhinho é esse aí. Ah, o olhinho dela. Não gosto desse olhinho não. Gosto de ver... Não gosto de ver aqui agora. Agora a gente vai ficar melhor. Eu gosto de ver o olhinho de fé em Deus, né? Eu voltei, muita fé. Então. Você vê que benção aí, ó. Vai dar tudo certo, meu bem. Tá longe ali, ó. Tá longe mesmo, né? É, tá longe. Eu também quero dar um abraço à Margarida. Então. Filma aí. Oh, Margarida, vem cá. Você não bateu um bom boné, né? O capéu, né? É, mas você é pequenininho. Ô, Margarida, você é uma mulher forte, você mexe na terra, isso aqui vai passar. Já, já que passa, você tá plantando de novo e a carinha sua já vai abrir um sorriso, viu? Se Deus quiser, logo, logo vai tá verdinho ali de novo. Vai. Isso aí, isso aí. E vão vender sabão. E vão vender sabão. Isso aí. O primeiro é meu. Eu sou o primeiro que tô comprando, né? Vamos levar, eu quero dois, quero dois, quero dois, já. Porque sabão lá em casa não para, viu? A gente... A gente compra e já parece alguém aí, eu preciso. A gente dá, a gente usa. Ontem eu tive que correr atrás. Fui com ela em Brasópolis. Essa mudança. Você viu que é meio que eu passei, ó. O que que é? Ela queimou. Ah, você queimou e passou. E aí você passou o sabão? Passei, peguei, ele passei aqui em cima. Ai, isso aqui. Tudo da pele é bom esse sabão, gente. É, né? Então tá bom, dona Maria. Como que nós vamos? Você vai descer lá, não vai? Como que você vai fazer? Descer onde? Na horta sua? Ah, outro dia, né? É outro dia, tá? Outro dia. Ela não quer, ela quer fazer o trabalho. Vamos fazer um teste no bolo, que eu fiz um bolo de experiência. Nem sei o que virou. Nós vamos pegar agora pra ver. Mas desde o ponto de dia. Desde o ponto de dia. Ela quer trabalhar. Ela quer trabalhar. Faz tempo que tá chovendo, você não bota a mão no teste. A garida, a gente tá morando ali pertinho. Qualquer coisa, quiser conversar, você vai pra lá. E qualquer emergência, você corre pra lá também. Tá bom? Só ligar, liga pra nós. Você tem meu número, você já ligou, né? Vou falar uma coisa, Chico, não precisa gravar. Eu não sei se o Chico quer, quer uma banana, amor. Banana? Não quero. Não sei, banana. Não quero. Não, acho que vou comprar a banana. Ah, mas você tem banana. A banana já tem até a amarelinha. Não, aqui é. Ah, eu quero comer, sim. Essa banana é sua, Margarida? Tem a maniquinha aqui também, mas não sei se... Não, eu vou comer essa aqui mesmo. Eu gosto dessa aqui mesmo. Porque ela tá mais... Tá mais... No ponto de comer. Tá mais vinho, você vai ficar bonitinho? Tomar o café assim? Obrigado. Arrumei de ficar preto, né, Sr. Chico? Café? Não. O que que é isso aqui? É você que faz, não? Não, essa aí eu ganhei. Não sei fazer essas coisas, não. Até já tentei fazer peneira, mas não consegui. Isso aí é de cipó, né? É de cipó. Você tentou fazer peneira? Tentei, mas não foi pra frente. Mas você viu que eu botei uns vídeos na internet ensinando, né? Como que faz. Não é difícil, não. Quer dizer... Então, mas eu fui fazer antes, aí não foi nem pra frente, nem pra trás, aí eu não... Não dá pra fazer tudo, né, Margarida? Não dá pra fazer tudo, né? Mas eu disse, aí eu tô tudo enrolado porque eu não... Não precisa falar mais nada, né? É, já entendi. Não sei se Deus quiser. Hum, uma delícia a banana, Margarida. Bom, sei lá. Amor, vamos? Não tem que resolver, vai resolver. Vai ser. Maria, não quer ela em casa? Tomar um café. Tem que puxar a Margarida. Vai com a Margarida lá. Pegou o sabão? Não, tem que pegar. Pega dois sabão aí, irmão. Vai escolher o... Ô, Margarida, mas tem uns maiores. Tem uns maiores aí. É, dois maiores. Só que eu vou ficar devendo pra você que eu não trouxe dinheiro. Você tem dinheiro aí, irmão? Não tem nada. Não, sai sem nada. Deixa eu ver quanto que vale o sabão. É. Acho que você pode vender mais caro, Margarida. Eu tô achando também que ela vende por 10. Que eu tô por fora. Não, não. É porque eu achei que era menorzinho. É que tem uns diferentes o tamanho do outro. Tem uns é maiorzinho, tem uns. Pega dois pequenos pra nós e aí dá 10. Eu acho. Já tá aqui, tá secando? É, pendurei. Você quer dois só? Então eu vou pendurar aí de novo? É, pendurei. Não, porque a gente anunciou agora o povo vai querer tudo, né? É, porque ele colocando o vídeo, o pessoal já começa a pedir, já começa a colocar... Eu acho que já dá pra vender por uns 8, viu, Margarida? Porque eu pensei que era menor. Ah, e eu jogava pra 10, porque esse número picado... Eu jogava pra 10. É que é troco, né? 10 real, pronto. É. Quem dá mais? Quem dá mais? Passa pra 10. Os povo vai ficar tudo louco com nós. Tá aumentando o preço, tá aumentando o preço. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu trabalho pra fazer isso. Dá um trabalho lascado. 10 reais, quem quiser dar mais. É isso aí, Margarida. Fala assim, ó. A colaboração mínima é 10 reais. Mas quem quiser dar mais, eu tenho pra ele. A gente aceita. A gente tem o trabalho de dar pra fazer isso aí. Nossa, vale muito mais, gente. Nem cinza, não tem, né? Tem gente vindo buscar de outro estado. Vale a mão também, amor. O pessoal tá maluco. Vamos andar então, moçada? Vamos. Obrigado, Margarida. Obrigado, Margarida. Eu tinha alguma coisa na mão, não. Era só negócio e quase a chuva. Você tem dinheiro aí, Rê? Não. Tem? Pra pagar o meu, não? Tem, amor. Paga. Paga. Aí, quando chegar lá no café, a gente te dá. É, não. Lá em casa, eu já te dou na subida ali. É, porque o da Mari lá já tá acabando. Lá aí que eu quero ver a cara da Margarida mais contente aí. Não vai dar? Não vai entender isso. Vai. Margarida, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Deus fecha uma porta pra abrir uma meia dúzia pra frente. Já deu certo. Que gosto tá bom. Vê se tá certo aí. Tá bom. Tô filmando, Ari. Tá, tá, tá. Tá aprendendo. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?